Tá bom? Bom, tá entrando no ar agora aqui no Shop Tour o Multishop que sempre arrasou em preços e diversidade de estandes. É por isso que a gente vai andar. Agora, uma coisa que eles pedindo pra gente lembrar sempre é que o Multishop, além desse aqui, que a gente tá na Vila Mariana, que é excelente em disposição dos estandes e de produtos pra você, tem também, o pessoal da Zona Leste pode ir no Multishop da Moca, que fica na Avenida Salim Faramaluf, número 3400, com todas as comodidades que você tem aqui, área de alimentação, diversidade de estandes, você tem lá também. Quer ver só? Olha só aqui, isso aqui é o Kikozinha, é isso, né? Olha só, ela tava falando pra mim que fazer bolo com isso aqui no micro-ondas leva 8 minutos, é isso? 9 minutos. 9 minutos e um pudim, quanto que fica? 12 minutos. 12 minutos, saindo quanto uma forma dessa? De 900 por 700. De 900 por 700, 700 pra fazer bolo no micro-ondas. Olha esse estande aqui de moda feminina, gente, tem calças, camisas, tal, qual que a gente... Essa aqui é um tecido de bali, que é hiper macio, super fresquinho agora, né, pro verão. Quanto que tá uma camisa dessa? Uma blusa dessa, né, feminina. Isso obturou por 1,290. 1,290? Qual o preço normal que você falou? 1,490. É brincadeira ou não é? Vem aqui, ó. Esse estande tá vendendo calças com fecho em velcro, né, unissex a calça. Essa aqui é que tá na promoção. Tem tudo isso de modelo pra você, essa aqui de brinque tá na promoção, né? Isso. Quanto que tá essa daqui? De 1,300 tá 8,100. Ah, essa não tem velcro, essa é de elástico, né? Essa com elástico e tem um com velcro. Essa aqui de velcro tá 1,200. É isso? 1? 1. 1 dá pra fazer. 1 pra você. Vem pra cá. Vamos visitar o último estande agora aqui no Moodshop, depois a gente volta aqui com mais coisas pra mostrar pra você. Essa aqui é Claude Gilbert ou Claude Gilbert? Falei como? Claude Gilbert. Claude Gilbert, né? Pra arrasar no verão. Olha só o que tem de artigo de verão de biquíni maiô. A gente vai mostrar isso aqui pra você, ó. Que são os biquínis. Quanto que dá pra fazer esse biquíni? A partir de 1,800. A partir de 1,800? 1,800. Gente, pra arrasar o seu verão. Na rua Pelotas, número 83, na Vila Mariana. E tem também na Avenida Salim Faramaluf, número 3.400, como eu falei pra você, que mora aí pelos lados da Zona Leste, na Moca. O telefone é o 573-7149. Não vai embora, que daqui a pouco a gente vai mostrar mais aqui no Moodshop pra você.